Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Seis Ciranda Cirandinha. E aí, crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem! Crianças, hoje eu trouxe uma surpresa para mostrar para vocês. Lembram da sementinha que eu plantei aqui no dia da nossa historinha. Olha ainda como ela está! Brotou, viu? Eu plantei três grãozinhos de feijão. Os grãozinhos estão aqui, a sementinha na pontinha da folha. Só que eu cuidei bem dela, viu? Eu reguei, coloquei no som e, ó, brotou. Eu estava, ó, rendi vontade de trazer, mostrar para vocês. E a nossa história de hoje, como será, hein? Hum! É uma história, assim, que fala de uma aventura. Desafio, na verdade. É um desafio, assim, ó, para os bichinhos que não sabem andar, mas pulam. Vamos descobrir como será a nossa história de hoje? Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho só sabe pular. Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho não sabe andar. O sapinho não sabe andar. Não! Por quê? Porque ele não pula. Pula, pula, pula seu sapinho. Pula, pula, pula seu sapão. Pula, pula, pula seu espetinho. Pula, pula, pula na minha mão. Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho só sabe pular. Pula pra cá, pula pra lá, o sapinho não sabe andar. Pula, 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 pula seu sapão. Pula, 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 pula bonitinho. Pula, pula, pula na minha mão. Pula, pula, pula seu sapinho. Isso mesmo. A nossa história de hoje fala de sapinhos. Sapinhos que gostam de pular. E o nome da nossa história de hoje é A Corrida de Sapinhos. Essa história é uma versão de Monteiro Lobato. Era uma vez muitos sapinhos que moravam numa grande lagoa. Eles já estavam cansados de viver só pulando. Pula pra cá, pula pra lá, pula pra lá, pula pra cá. Pulam dentro da lagoa, pula fora da lagoa, pula dentro da lagoa, pula fora da lagoa. Um certo dia, o sapão teve uma bela ideia. Hum, convocou todos os sapos. E falou, sapinhos, vou lançar um desafio. Vou construir uma pista e eu quero que todos vocês treinem bastante, porque haverá uma corrida de sapinhos. Os sapinhos ficaram todos pensando, como será que vai ser essa corrida? Se eu só sei pular, o sapo, o seu sapão, deu início aos preparativos da corrida. Construiu uma bela pista. Uma pista bem legal. E a corrida seria lá na ladeira. A ladeira é uma estrada que segue reta e depois vai subindo, vai subindo. E vira uma subidona. Os sapinhos ficaram todos assim e tem que treinar bastante. Todos os dias estavam lá na lagoa, pula dentro, pula fora, pula dentro, pula fora, treinando para o dia da corrida. Chegou o grande dia. O sapão fez uma divisão. Uma turma do lado torcia por alguns sapinhos. Outra turma do outro lado torceu pelos outros sapinhos. E aí convocou todos os sapos e posicionou os sapinhos na pista. Um ao lado do outro. E o sapo falou, vou contar até três. No três, comecem a pular. Quem chegar no topo da montanha será o vencedor. E assim começou a corrida. O sapão começou a contar. Um, é dois, é três. Começando. E os sapinhos começaram a pular um atrás do outro. Pula para cá e pula para lá e pula para cá e pula para lá. Só que os outros bichinhos que estavam torcendo pelos sapinhos gritavam assim. Não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. E ouvindo isso, os sapinhos foram desistindo um a um. Não vão conseguir, não vão conseguir. Mas o sapinho desistiu. E ficaram dois sapinhos. Esses dois aqui estavam lá pulando, pulando, tentando chegar ao topo da ladeira. E eles continuaram cantando. Não vão conseguir, não vão conseguir. Mas o sapinho desistiu. E o único sapinho que continuou firme, pulando, 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 chegou lá no topo da ladeira. Os outros sapos ficaram assim, entregados. Ué, por que nós desistimos e ele não continuou lá pulando? Ele pulou tranquilamente. Enquanto todos cantavam e os sapinhos desistiam, ele pulou sossegado. E estava lá, no topo da ladeira. Os sapos queriam saber como que o sapinho conseguiu e eles não. Descobriram que o sapinho era surdo. Não ouvia. Está vendo? Eles foram dar ouvidos aos outros que ficavam falando que eles não iam conseguir. Desistiram. O sapinho, como não ouvia, era surdo. Continuou pulando e foi o vencedor. Olha, crianças, não escute quando alguém quiser desanimar vocês, hein? Continue firme, acreditando que você é capaz. E também nunca fale para ninguém que ele não é capaz. E não fale nada para desanimar a pessoa. Tá bom, crianças? Porque todos nós somos capazes. E quando temos um desafio pela frente, temos só que seguir persistindo que chegaremos lá. Tá bom? Beijos! Tchau!